Talvez uma das perguntas que mais nos incomoda no dia de hoje é E aí? Até quando? E agora? Por mais quanto tempo? Uma coisa que eu queria deixar bem claro, foi uma reflexão que eu fiz inclusive com um grande amigo meu no último final de semana, é que essa crise, ela na verdade não reduziu as suas habilidades, muito pelo contrário, ela acabou aumentando a sua capacidade de aprender e reagir a todo esse momento que nós estamos vivenciando Fato é, nós não gostamos desse cenário de incerteza, de aleatoriedade Isso é extremamente desconfortável E eu resolvi fazer um programa que chama-se Insights que Oxigenam E eu vou começar compartilhando alguns livros, alguns insights desse livro fantástico do Nassim Taleb, que literalmente oxigenam o nosso cérebro nesse tempo de crise O primeiro deles é, o nosso cérebro não está preparado para aleatoriedade Na verdade, a falta de padrão nos incomoda Nós precisamos de um padrão, de uma sequência, de uma rotina Esse padrão libera, segundo um estudo feito por alguns psicólogos Esse padrão libera dopamina para o seu cérebro Que é uma substância, liberado pelo neurotransmissor Que acaba te acalmando, te deixando mais tranquilo E quando a gente vive nesse ambiente extremamente volátil Nessa incerteza que a gente vive, a gente acaba deixando de seguir os velhos padrões Só que isso traz consigo um benefício adjacente Que é o benefício de se adaptar, de aprender Então pensa comigo uma coisa Como que você está utilizando esse momento Para desaprender aquilo que você literalmente achava que sabia E reaprender algo novo Para conseguir fazer com que esse cenário se transforme em uma oportunidade Eu tenho certeza, é possível Se transformar em uma oportunidade Que seja de aprendizagem, que seja de vendas Que seja de produtos, serviços Ou mesmo que seja de uma reflexão Em um quanto nós somos insignificantes Imagina, algo de um tamanho assim, visível apenas ao microscópio Algo que seja, sim, micro, literalmente Como que isso acarreta impactos com essa relevância Esse modelo de distanciamento social, de quarentena E o Nassim fala no livro dele sobre o cisnes negro Mas o que são os cisnes negros? Cisnes negros, na verdade, foi uma prerrogativa Que a Europa assumiu que os únicos cisnes que existiam eram os brancos E durante o processo de expansão marítima Quando a Inglaterra descobriu a Austrália Eles acabaram percebendo que lá tinha cisnes negros Isso mostra quanto o nosso conhecimento adquirido até agora nos limita E o quanto nós definimos o futuro com apenas o conhecimento que nós temos Então, o cisne negro, o Covid-19 é um cisne negro É algo imprevisível É algo que nós achávamos que seria impossível com tudo aquilo que nós já sabíamos Isso mostra o tanto que nós sabemos É infinitamente pouco ao quanto que nós ainda precisamos saber Sobre tudo que tem para acontecer Por isso, planejar não é mais uma fortaleza Não é mais uma força Planejar agora é uma fraqueza Nesse novo contexto Se adaptar é muito mais importante Saber se adaptar Ter velocidade de resposta Analisar os impactos de tudo o que está acontecendo E dar respostas muito mais rápidas Do que os impactos que você vem sofrendo Isso sim é fazer a diferença Isso sim é fazer a diferença Esse é o primeiro vídeo Dos insights que oxigenam Em breve vocês vão ter mais Já está aqui uma playlist no YouTube Estou criando hoje mesmo a playlist Vou fazer o upload E vou ver se a gente faz entre dois ou três insights por semana E eu espero que esse insight tenha oxigenado você O que é isso? O que é isso?